Muito bem, pessoal, são 8 horas e 10 minutos. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a presença de todos vocês, por vocês terem reservado esse tempo, esse espaço, para nós estarmos juntos. Lembrando que todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas, nós temos um encontro marcado aqui no nosso canal, tá bom? E hoje vai ser algo assim, um pouquinho mais flexível. A Larissa está dizendo, foi contigo, doutor. Ah, que legal, foi comigo. Entendido, a princípio o grau não iria zerar, mas na última consulta zerou. Isso pode acontecer, tá bom? Existem alguns pacientes que inicialmente a gente se depara com um grau um pouquinho maior do que o normal, vou até pegar aqui meu olhinho, isso, e que às vezes a córnea, a espessura da córnea, Oi Débora, tudo bem? Curvatura e espessura da córnea, possa ser que elas não permitam que a gente, por exemplo, busque o grau zero. Mas isso é algumas situações bem satisfatórias no final, que a gente acaba tendo um resultado excelente, como foi o caso. Da Mara Elisa, e ela hoje, ó, tá livre dos óculos. Então, olha só, pessoal, gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos vocês, de ter reservado esse tempo pra nós estarmos juntos. Não esqueça que o objetivo do nosso canal é basicamente dois. O primeiro é compartilhar um pouquinho a nossa experiência, e o segundo, compartilhar também o nosso conhecimento, levando informação de qualidade ao nosso público. Então, não esqueça de sempre acessar as nossas redes sociais, de curtir esse conteúdo, porque dessa maneira, outras pessoas poderão ter acesso, tá bom? Então, hoje a nossa live vai ser um pouco mais descontraída, vai ser assim, perguntas e respostas. Algumas pessoas já enviaram algumas perguntas pra gente, e eu vou começar então algumas respostas. O Mancini enviou pro nosso canal a seguinte pergunta. Depois de alguns anos, pode ser preciso usar óculos novamente? Olha só, pessoal, essa é uma resposta que é assim, se você é um candidato à cirurgia refrativa, você é jovem, vamos pensar em uma coisa em torno de 20 e poucos anos de idade, 22, 23 anos de idade, um exemplo, tá bom? E você tem 5 graus de miopia, então a gente vai aplicar laser onde? Na córnea. Em resumo, a cirurgia refrativa, a laser na córnea, a gente remodela a córnea, curvatura e diminui a espessura. Com isso a gente corrige o grau. E se o grau do paciente está estável e todo o exame pré-operatório está rigorosamente normal, a gente vai buscar o grau zero. A maioria das pessoas fica com um grau muito próximo de zero, e esse grau próximo de zero pode se manter por um período muito prolongado. Por volta dos 40 anos de idade, é muito comum uma coisa chamada presbiopia, então é assim. Dentro do olho, todos nós temos uma lente natural chamada cristalina, tá bom? E essa lente, ela se mantém na sua posição, suspensa por uns ligamentos que partem a partir do músculo ciliar. Então, quando o músculo ciliar se contrai, altera a curvatura do cristalina, isso tudo fazendo com que os raios luminosos cheguem no fundo do olho e a gente enxergue bem. Só que por volta dos 40 anos de idade, a tendência natural é que esse sistema não mais funcione. Então, está se aproximando a presbiopia. Então, o que é a presbiopia? A presbiopia é a vista cansada para pé por causa da idade. É o sistema visual dando sinais de envelhecimento. Quando o paciente, então, ele é muito jovem, a gente busca o grau zero. Agora, imagine esse mesmo paciente por volta dos 30, 35 anos de idade. Então, assim, ou uma cine. Se o paciente fez a cirurgia por volta dos 20 anos de idade, a gente ficou com um grau residual final próximo de zero, ele vai ter uma vida muito longa, de satisfação, de qualidade de vida, sem dependência visualmente de contato, até por volta dos 40. Por volta dos 40, ele vai ter a presbiopia, que é a vista cansada para pé por causa da idade. Agora, imagine o seguinte cenário. Um paciente que tem também miopia, que é um resultado que costuma ficar muito bom, e o indivíduo tem 35 anos de idade. O que é que existe tendência hoje, não só hoje, há algum tempinho na prática da cirurgia refrativa? Sabendo que essa parte do olho vai dar sinais de envelhecimento, o que a gente faz? A gente faz a técnica da monovisão. Então, assim, a gente consegue identificar qual dos dois olhos enxerga um pouquinho melhor para longe. Então, nesse olho dominante, a gente busca o grau zero. Entretanto, no olho contralateral não dominante, a gente sempre busca deixar de propósito um pouquinho de grau de miopia. Por exemplo, alguma coisa em torno de 0,50 de miopia. Para a gente preservar, então, a visão boa de perto. E esse problema que começa a surgir naturalmente por volta dos 40 anos de idade, ele pode se instalar no período mais avançado da vida, 45, 50. Então, é assim, quanto mais grau a gente deixa em um dos olhos, menor a dependência dos óculos de longe. Mas a gente não pode deixar um grau muito diferente de um olho para o outro para não comprometer, por exemplo, a visão de longe. Então, quando a gente deixa alguma coisa em torno de 0,50, um paciente em torno de 35 anos de idade, o engraçado é que ele diz o seguinte, olha, doutor, você falou para mim que deixou um pouquinho de grau nos olhos, só que eu estou enxergando muito bem de longe. Eu só percebo que tem um pouquinho de grau nos olhos quando eu tapo olho bom. Mas com os dois olhos abertos eu não percebo. Isso é muito legal. Agora, se, por exemplo, o paciente tem uma imensa condição, tá bom? Então, a gente sai de um patamar de um paciente de 20 e poucos anos de idade, agora o patamar de um paciente por falta dos 35, então, o paciente agora tem um pouquinho mais de 40, 42, 43, 45 anos de idade, o que a gente faz? Monovisão. Lembrando, a monovisão é uma técnica que consiste em a gente identificar o qual dos dois olhos enxerga um pouco melhor e esse olho dominante a gente busca o grau zero. Se o paciente tem um pouquinho mais de idade acima dos 40, então, a tendência é a gente deixar no olho contralateral um pouquinho mais de grau para que ele não diminua a dependência aos óculos. Então, em resumo, Mancini, se o paciente é muito jovem, o grau está estável, para o operatório rigorosamente normal, a gente busca o grau zero nos dois olhos. Lembrando que por volta dos 35, mais perto dos 40, o músculo ciliar vai dando sinais de falência e a dificuldade para enxergar de perto se instala, ok? Se o paciente já está acima de 30 anos de idade, perto dos 35, mais perto dos 40, o que eu tenho a tendência a fazer? A monovisão. Então, o olho dominante, a gente vai buscar o grau zero e o não dominante, de propósito, a gente vai deixar um pouquinho de grau para que esse problema de perto não se instale muito rápido. Porque, de uma maneira geral, pessoal, o paciente em miopia, ele enxerga muito bem de perto. Ele não enxerga legal de longe, a gente sabe. Essa é a natureza da miopia, tá bom? Mas, de perto, ele enxerga super bem. Então, olha só, você tirar os óculos de longe, mas, exatamente, para colocar óculos de perto, não tem lógica isso, né? É incongruente, né? Então, assim, depois dos 35 anos de idade, sempre buscar um pouquinho a monovisão. Minha sugestão. Mas, cada caso é um caso, cada necessidade, necessidade. Vocês até podem perguntar, mas, doutor, já teve situações, o paciente fazer a monovisão e não gostar? Teve. Eu falaria para vocês, pessoal, menos de 3%. É um percentual muito baixo de pessoas que não ficam satisfeitas com a monovisão, que não conseguem se adaptar. Mas, aí, não tem problema. A gente leva novamente o paciente para o centro cirúrgico, faz uma nova reintervenção, e aquele grau residual, a gente simplesmente busca o zero, consegue zerar. Só que, nesse caso, o paciente vai ser obrigado a colocar o clima de perto. Essa é que é a questão. Então, hoje em dia, em função da revolução digital, porque a gente fica muito tempo na frente do computador e do celular, então, a tendência é nós, qualquer adulto, eu quero enxergar bem de perto. Então, se você vislumbra mais independência dos óculos, e se você está acima dos 35 anos de idade, virando os 40, minha sugestão para você, converse com seu colega, com médico oftalmologista especialista em cirurgia refrativa, e sugira sempre a monovisão. É interessante que, antes da cirurgia refrativa de monovisão, a gente pode fazer um teste para tentar mimetizar o possível resultado da cirurgia. A gente faz, então, um teste com lente de contato. Vamos passar o seguinte. Então, o paciente de 35, 40 anos de idade, ele tem 5 graus de biopia. Então, a gente faz um teste de lente de contato. Eu coloco, então, 5 graus no olho dominante. E no olho não dominante, por exemplo, eu coloco uns 4 graus, 4,25. Eu digo, olha, vamos fazer uso, então, dessa lente por um tempo. Trabalha, estuda, perige, lê, escreve, para uma vida normal. Se você se adaptar a isso, eu geralmente faço sempre esse teste, antes da cirurgia refrativa, quando eu sugiro a monovisão, tá bom? Às vezes, um período mais curto. Tem paciente que já vem resolutivo, eles já ouviram falar a respeito, então, não, doutor, já estou decidido, quero fazer isso. Mas o teste de lente de contato é sempre uma boa opção para tentar vislumbrar se o paciente vai se adaptar ou não com a monovisão, tá bom? Mas, em geral, os pacientes miope tinham resultado muito bom, ok? Olha só, pessoal, essa só foi a primeira pergunta e já se foram 10 minutos. É porque com essa pergunta a gente já consegue trazer à tona muitas outras respostas, tá bom? Tem uma outra pergunta aqui dizendo o seguinte, doutor, eu, da Gisele, tá? Gisele Miller, eu preciso de internação para fazer a cirurgia de miopia? Não, Gisele, você não precisa de internação, tá bom? É como se fosse um day user, tá? E, assim, aqueles exames gerais como hemograma, coagulograma, glicemia, creatinina, sódio, postácio, eletro, raios-x, esses exames de rotina não precisam, porque a cirurgia refrativa, aplicando laser na córnea, é uma cirurgia que não intervém dentro do olho, é mais na superfície do olho. Então, o paciente só precisa ser hígido. Claro que na anaminesa a gente vai evitar se o paciente tem algum problema de saúde mais sério. mas, em geral, o que a gente pede que o paciente obedeça é só um jejum parcial. Não precisa fazer a cirurgia assim com fome, mas, é claro, você não pode exagerar. Ou no café da manhã, ou no almoço. Faz a sua refeição parcial, mas não precisa estar com o estômago vazio. Vai até o seu hospital, a sua clínica, realiza a sua cirurgia, termina na cirurgia, então, você recebe alta. A cirurgia, em geral, feito sem pressa, é só aproximadamente alguma coisa em torno de 10 minutos por olho, tá bom? Depois de 20 minutos, aproximadamente, já foram operados os dois olhinhos. A gente, geralmente, coloca protetores de acrílico com aqueles furinhos, ou passa em pó também a sair com óculos de proteção. Apenas com uma barreira física para proteger, então, o olho. E ele vai para casa. E no dia seguinte, ele volta para a gente fazer o primeiro dia do pós-operatório. Então, assim, Gisele, não é necessário internação para fazer cirurgia refrativa, tudo bem? A pergunta da Juliana. A Juliana perguntou o seguinte, pessoal. Existe algum método para que o grau não aumente tanto e tão rápido? Eu acho que ela deve estar se referindo, por exemplo, ao aumento da miopia, tá? Ao longo da história da oftalmologia, já foram tentadas algumas medidas. Mas, assim, de maneira mais ou menos superficial, eu quero falar para vocês de três medidas, tá bom? Por exemplo, lembrando que a miopia é uma doença predominantemente genética. Então, tem histórico na família de pessoas com miopia. Essa herança vai passando para as gerações posteriores. Você, então, tem o miopia, né? E a miopia se caracteriza pelo fato do olho, em geral, ser um pouquinho maior do que a média da população. Então, se a gente mede o olho daqui até aqui, o tamanho dele é um pouquinho maior do que a média, tá? Vamos pensar que é média em torno de 22, 21, 22. Existe, assim, muita discussão com relação a média e o tamanho. Mas, então, assim, quanto maior o olho, maior a miopia. E quanto menor o olho, o raciocínio é o contrário. Mais hipermétrope é o paciente, tá bom? Como é que a gente pode fazer de trás para frente? Uma possibilidade é, por exemplo, você utilizar alguns óculos. Quando a gente coloca alguns óculos aqui na frente é para tentar exatamente compensar o tamanho, para compensar o grau do paciente ou diretamente o tamanho do olho do paciente, tá bom? Existem algumas lentes especiais que a gente pode colocar em que o poder no centro da lente dos óculos é um pouquinho diferente do poder na periferia dos óculos. Isso, por sua vez, vai interferir na maneira como a luz chega no fundo do olho e, consequentemente, um possível estímulo para que a miopia aumente, tá? Existe relato na literatura, mas existe muito consenso se isso, de fato, é um fator que vai, assim, conseguir diminuir a velocidade e progressão da miopia. Parar a progressão da miopia eu acho pouco provável. Eu, particularmente, não conheço nenhum método. Agora, assim, tentar diminuir a velocidade e progressão é uma possibilidade. Então, assim, uma delas seria um óculos que vai corrigir o grau da miopia, só que o poder do óculos no centro é um pouquinho diferente da periferia. Isso vai interferir na maneira como os raios entram dentro do olho, diminui o estímulo lá atrás, então, provavelmente, poderia contribuir para a diminuição da velocidade da progressão da doença. É mais especulação do que, de fato, ciência, tá bom? Uma segunda opção seria o que a gente chama de orto-ceratologia. Então, no passado, é o seguinte, a gente colocava uma lente principalmente em olho de criança, tá? E a criança, ela ia dormir. Então, assim, lembrando que a córnea, a córnea, ela é curva, não pode? Então, ela é córnea curva. Quando a gente colocava uma lente para o paciente dormir, a ideia seria o seguinte, vamos achatar o máximo possível essa lente. O paciente ia dormir, então, com a lente. e no dia seguinte, ele poderia tirar a lente, nesse primeiro momento, então, a córnea estaria com a sua anatomia um pouquinho alterada, estaria um pouco, então, achatada. Isso acabaria contribuindo para uma diminuição da miopia, só que é uma diminuição temporária, porque a medida que o dia vai passando, a curvatura da córnea vai voltando ao seu estado natural e, consequentemente, vem a miopia. Mas a gente tem um dilema nesse caso, né? Você ficar utilizando, por exemplo, lente de contato em pacientes pediátricos a noite toda, o risco é muito grande, por exemplo, de infecção. Então, assim, existiram alguns estudos que foram publicados, mostrando alguns bons resultados, mas quando a gente pensa no critério segurança, a gente fica pensando se os riscos não são maiores do que os benefícios, né? E mais recentemente, há alguns anos para cá, tem se especulado muito sobre o uso da atropina. A atropina, pessoal, é um colírio muito antigo na prática oftalmológica, tá bom? E a atropina, ela tem utilidade em várias situações, como, por exemplo, a gente pode pingar a atropina para dilatar as vistas, para avaliar o fundo de olho, pode usar a atropina também para relaxar a musculatura, para encontrar o grau, tem algumas condições que a gente chama de uveito, que a gente tem inflamação na frente do olho e aí a gente pode também usar a atropina. Lá em Taiwan, começou então a fazer alguns estudos de uma população muito grande, porque a gente sabe que os orientais, em geral, eles têm muita miopia, né? E a previsão, pessoal, que em 2050, quase 50% da população do mundo seja portador de miopia. E aí, então, essa preocupação, né? A gente tentar, então, diminuir a velocidade de progressão da miopia. E, inicialmente, o estudo em Taiwan foi o seguinte, acabou utilizando uma concentração muito grande de atropina e percebeu que não estava sendo o efeito necessário. só que a função da ciência é exatamente essa. Através de vários testes, a gente vai tentando encontrar qual seria a melhor dosagem para resolver aquele problema. Foi se diminuindo, então, a concentração da atropina até que a gente encontrou, nós atingimos uma concentração de mais ou menos 0,1. É uma concentração muito baixa que você pode pingar uma, duas vezes. E a gente sabe o seguinte, que a atropina, ela pode também influenciar, por exemplo, um pouquinho na expansão da esclera, ou seja, diminuindo também a progressão da miopia. Mas também existem muitas especulações se de fato isso é real ou não. Os estudos que foram feitos geraram muitas dúvidas com relação à metodologia. Mas, assim, se a gente tivesse que falar em métodos para tentar não evitar a progressão da miopia, mas diminuir a velocidade de progressão, a gente poderia citar de maneira bem simples e geral três opções. Então, os óxidos que a gente coloca na frente com o poder do grau no centro diferente da periferia, a ortoceratologia e o uso da atropilha, tá bom? É isso aí, Gisele. Uma outra pergunta, a IES me perguntou o seguinte, pessoal, doutor, eu posso nadar de lentes de contato? Eu conheço colegas médicos oftalmologistas que praticam, por exemplo, natação durante muito tempo com lentes de contato. Graças a Deus ele não teve muito problema. Eu já tive também outras situações extremas, eu já comentei com vocês em uma das nossas lives atrás que eu tinha, por exemplo, uma paciente professora de educação física, uma paciente super responsável, vinha com frequência passar em consulta oftalmológica e ela nesse dia, por exemplo, estava dando aula de hidroginástica para um grupo de terceira idade, só que no dia seguinte ela diz, ah, doutor, ontem eu fui trabalhar, hoje eu voltei e aí eu percebi que o meu olho está coçando, que o meu olho está coçando, oi Débora, tudo bem? Deixa eu dar um oi para a turma, deixa eu ver aqui, a Leris perguntou, doutor, eu vou precisar sair para um compromisso, mas muito obrigado, Larissa, muito obrigado pelo tempo que você ficou com a gente, tá bom? A Pinha está aqui conosco, daqui a pouco eu volto o meu... Ei, Dalton, como é que vai? Olha, pessoal, o Dalton foi meu coaching, o Dalton me acompanhou durante um ano, a gente ainda tem uma pequena tendência, mas a gente vai resolver isso, Dalton, muitíssimo obrigado por você estar aí conosco, viu, Dalton, parabéns, se vocês precisarem de algum coach, minha sugestão, procura a Febra 6 aqui na Avenida Paulista e eu acho que o Dalton é um dos ótimos nomes para quem precisar, sugiro que a gente, pessoal, busque, tá bom? Desenvolvimento emocional, reprogramação mental, é fundamental para o crescimento do indivíduo como um todo, tá bom? Obrigado, viu, Dalton. Joyce, tudo bem com você? Joyce, Estela, deixa eu ver, Liliana, tem um monte de gente aqui, vou dar oi para vocês, para todo mundo. A Vanil está dizendo, oi, doutor, boa noite. Ei, Mirna, como é que vai? Tudo bom, Mirna? Obrigado por você, a Mirna é uma querida, viu, gente, amiga das antigas, só um comentário à parte, viu, Mirna? Eu participei da primeira cirurgia oftalmológica na Mirna e a minha também, a gente está falando de janeiro de 1996, então a gente tem uma história antiga de parceria na oftalmologia. O ruim dessas conversas, Mirna, é porque a gente acaba revelando o nosso segredo de idade, né? Obrigado, viu, Mirna? Oi, Monalisa, tudo bem com você? O Rogério, o Rogério chegou, deixa eu dar um oi aqui para um monte de gente. Oi, 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 pessoal, tudo bem com vocês? Oi, oi, oi. Deixa eu ver, a Vanil está dizendo assim, ainda não estou adaptada às lentes, será que pode ser de grau diferente da lente do direito relacionado à esquerda? Antes, então, de terminar aquela minha historinha, já volto para ela, eu vou tentar responder para você, Vanil, é o seguinte, se você, para a gente, então, fazer uma adaptação de lente contato com o sucesso, a gente deve levar em consideração, pessoal, uma série de fatores, tá bom? Então, assim, cada caso é um caso. Se o paciente só tem grau esférico, por exemplo, hipermetropia ou só miopia, se ele tem associação de hipermetropia com assigmatismo, miopia com assigmatismo, às vezes ele precisa, então, usar uma lente que a gente chama de gelatinosa tórica. Às vezes, se o grau de assigmatismo é maior do que miopia, hipermetropia, às vezes a gente precisa, então, mudar um pouquinho do modelo. Então, assim, quando a gente pensa em lente de contato, vamos pensar de uma maneira bem simples dois tipos, dois grandes tipos de material, tá? Um material gelatinoso e um material um pouco mais enrijecido. E a adaptação vai variar bastante. Tem algumas pacientes também que tem um pouquinho de olho seco, que precisam também usar a colilubrificante. Então, eu acho, Vanil, que não é só a diferença de grau de um olho em relação ao outro, não, tá bom? Tem que levar em consideração, por exemplo, curvatura da córnea, o diâmetro da córnea, a lente de contato que você está utilizando. A lente contínua de contato é uma propriedade física do pessoal, que é o seguinte, é a capacidade que a lente permite de passar luz e oxigênio através dela. Quanto maior for essa capacidade, mais lubrificação vai ter a superfície ocular. Então, assim, eu vou dizer, de cada caso, é um caso. Eu não acho que é só por causa do grau, mas seria interessante você passar uma nova consulta para fazer uma avaliação, tá bom? Deixa eu dar um oi aqui para a turma. Oi, oi pessoal, tudo bem? Olha, eu já volto para a minha conversa. A Nilce está dizendo assim, boa noite doutor, eu tenho 40 anos, ela usa óculos, pessoal, desde a infância. Eu tenho milbia, sigmatismo, e há dois anos de dificuldade para enxergar para perto, é isso mesmo. Tenho 50 dias de parto, amamentando, e piorou a minha visão. Fala sobre isso. Então, olha só pessoal, durante, já volta meio caso, tá bom? se vale a pena você praticar esportes aquais com lente contábil. Durante o período gestacional, existe uma verdadeira revolução, uma metamorfose hormonal. O corpo da mulher, ele precisa se preparar para receber o ventre, a criança, no ambiente intrauterino. E a gente sabe que esses hormônios, eles podem, por exemplo, alterar a curvatura do cristalino, e consequentemente, pode alterar o grau. Só que isso é temporário, tá bom? Durante os primeiros três meses, existe uma flutuação maior do grau, porque o cristalino, ele ficou, digamos, gordinho, alterou o grau, e depois, com a diminuição dos hormônios em geral, o cristalino, então, vai voltando a sua curvatura, a sua espessura normal, e isso acaba, então, contribuindo para que o grau, também vá se estabilizando. Então, assim, Nilce, tem um pouquinho de paciência, em teoria, a tendência é que, com a estabilidade dos hormônios, o cristalino volta a sua curvatura e a sua espessura normal, e você volta ao grau que você tinha antes, e as coisas funcionam normalmente, tá? E olha que legal, pessoal, a Vanilde, só pegando um gancho, a Vanilde está com 40 anos de idade, mas é mamãe. Então, olha só, pessoal, as mulheres não deixem de realizar o sonho da maternidade, a não ser com claro, várias exceções que realmente não foi possível, tá bom? Mas a Vanilde aí, acho que acabou me inspirando para eu fazer esse comentário, tá? A Cris está aqui, tem um monte de gente, deixa eu ver, olha a Vitória, tudo bem, Vê, com você? Um monte de gente. Obrigado, Vê, pelos comentários, tal. Qual colega você recomenda quando o olho fica lacrimejando? Primeiro, pessoal, a gente precisa entender qual é a causa do lacrimejamento. Em geral, o lacrimejamento é um mecanismo de defesa, de alta proteção da superfície ocular. Lembra o seguinte, aqui, na parte superior de fora, das pálpebras, a gente tem as glândulas lacrimais. E essas glândulas, elas vão produzir lágrima. E a lágrima, ela é importantíssima, tá bom? De uma maneira geral e bem simples, é o seguinte, a lágrima, ela vai banhar toda a superfície ocular. Vamos comparar a superfície ocular, por exemplo, com o jardim. Se eu lavo ar, não regar meu jardim, as minhas plantinhas não vão conseguir manter hidratadas, vão conseguir sobreviver. Da mesma forma, a superfície ocular. Então, assim, ter lacrimejamento é normal, tá bom? Mas um lacrimejamento abusivo, excessivo, pode ser várias coisas. Por exemplo, um corpo estranho, em casa do meu olho, o que é que acontece? Eu tendo a piscar, existe um lacrimejamento reflexo, para tentar eliminar aquele corpo estranho do meu olho, tá bom? Outra coisa muito comum, alergia. A alergia é uma doença que pode acometer a superfície ocular, e o resultado também é lacrimejamento. Poluição, ventania, fumaça, ar-condicionar, essas coisas em geral, elas acabam agredindo a superfície ocular, então, tem um lacrimejamento reflexo, para proteger a superfície. Uma outra coisa que pode acontecer é o seguinte, a lágrima está sendo produzida, mas ela não está sendo drenada, de maneira adequada, por exemplo, uma possível destruição no sistema lacrimal de drenagem. Então, ela fica acumulada, e às vezes pode ser confundido isso com lacrimejamento. No geral, o que a gente precisa fazer é tentar entender qual a natureza desse lacrimejamento, o importante, na verdade, é passar em consulta oftalmológica. Mas se a gente tivesse que dar uma resposta rápida, um colírio lubrificante. Vai na farmácia, não, eu queria um colírio lubrificante, de preferência, um colírio lubrificante sem conservante, e paralelamente, marcar uma consulta com o colega, tá bom? Voltando para a história, nossa, como tem que passar rápido. Tem mais 5, 10 minutinhos, pessoal. Doutor, então, eu devo praticar esportes aquáticos com leite de contato? Então, essa minha paciente, ela simplesmente estava dando aula de hidrogenásio para um grupo de terceira idade. Ela volta e dizia o seguinte, Oi, Silvia, tudo bem? Doutor, o meu olho está coçando, queimando, ardendo, minha visita está muito embaçada. E aí, quando a gente examina a paciente, a gente diz, nossa, mas que estranha, né? Então, eu me deparei com algumas alterações, por exemplo, falta de transparência da córnea, a córnea estava muito opaca, tinha algumas áreas que estavam meio vermelhinhas, de nossa, mas que estranha. Você estava com leite de contato? Estava com leite de contato. E eu disse o seguinte, Olha, no teu caso, vamos fazer, então, colete material, a gente pegou a lentezinha de contato dela, levou para o laboratório para estudar, e ao mesmo tempo, a gente teve que colher material da córnea, levamos para o laboratório e estudamos, e aí, pessoal, nós detectamos que ela tinha na córnea um micro-organismo parasita chamado acantamemba. E essa acantamemba, em geral, ela está muito presente no ambiente aquático. E se você tiver o azar de ter contato da acantamemba com a superfície ocular, e se a superfície ocular não tiver fatores de proteção suficientes, existe um risco muito grande de você, por exemplo, pegar uma tremenda infecção. A acantamemba, em geral, na córnea, é o que a gente chama de uma ceratite. Então, a ceratite infecciosa, isso realmente é um caso complicado, difícil de tratar, tem que usar muitas medicações com um período prolongado, e depois da cicatização, possa ser que ainda fique algumas áreas opacas e o paciente fique com sequelas. Então, se eu tivesse que dizer para vocês, minha sugestão é, de preferência, não pratique esportes aquáticos com lente de contato. Se, por exemplo, for natação, minha sugestão é, coloca grau, grau de miopia, por exemplo, no óculos, isso é possível, e aí, em teoria, você vai conseguir praticar o esporte com um pouquinho mais de segurança. Deixa eu ver mais uma perguntinha só, pessoal, meu Deus do céu, eu tenho que passar rápido. É ou não é, né? Deixa eu ver o que está escrito aqui, olha só. Tenho mais o prodô, tem uma pergunta da audiência que dizia o seguinte, quem tem mais de 40 anos não pode operar miopia? É verdade, pessoal, é mito, tá bom? Lembra, para a gente fazer a cirurgia refrativa, então, tem que levar em consideração os critérios de segurança da cirurgia refrativa. Desde critérios mais simples do tipo, doutor, eu quero fazer a cirurgia refrativa, é a vontade manifesta do paciente. Pelo menos, pessoal, 18 anos de idade, ele até seria um pouquinho mais, por volta de uns, 21 anos de idade, com grau estável. E segundo, a gente vai avaliar, então, vai fazer o exame oftalmológico. E cirurgia refrativa, que seria basicamente, estudar curvatura e espessura da cor, e estudar o fundo de olho. Se o paciente tem 40 anos de idade, ele quer fazer a cirurgia, se o grau está estável, se o exame oftalmológico está rigorosamente normal, dependendo da natureza do grau, principalmente a miopia, sim, dá para fazer a cirurgia refrativa. Aqui, o que eu falei para vocês no início, a minha tendência, nesse caso, é fazer a monovisão. Primeiro, fazer um teste de contato antes, para ver se o paciente vai se adaptar ou não. Então, a gente busca o grau zero no olho dominante, e no olho não dominante, de proposta, a gente vai deixar um pouquinho de grau de miopia, para não perder o ponto de perto, tá bom? Mais uma perguntinha. Doutor, quais são as contraindicações da cirurgia refrativa? Então, seria o contrário daquilo que eu acabei de falar para vocês. Então, se o paciente não tem idade mínima, pelo menos 18 anos de idade, se o paciente, doutor, se eu já opero um paciente por volta de 18 anos de idade, poucos, mas são aqueles pacientes que eu acompanhei durante, por exemplo, desde os 13 anos até os 18 anos de idade, que tinham pelo menos, pessoal, 3 anos de ametropia ou de grau, estabilizado. Eu continuei acompanhando esses pacientes após os 18 anos de idade e não teve, então, entre aspas, volta do grau, ou seja, o grau não continuou progredindo. Mas, em geral, é o seguinte, eu sugeria para você, pelo menos 21 anos de idade, se o paciente tem menos, o que é isso, então, tem que ter um histórico muito bem documentado de estabilidade do grau. Então, se o paciente não preenche os requisitos com relação à idade, com relação à estabilidade do grau, com relação à curvatura e espessura de córne, com relação ao fundo de olho, outra coisa importante, a gente precisa trabalhar as expectativas do paciente, porque tem alguns pacientes que dizem, ah, doutor, eu quero fazer a cirurgia, quero ficar totalmente livre dos óculos. Geralmente, os milks, a gente consegue deixar um grau muito próximo, zero, e o paciente fica quase nada dependente dos óculos e melhorar bastante a qualidade de vida, tá bom? Diferentemente do hipermétrope, a história do hipermétrope é um pouquinho o contrário, na verdade, é o contrário do miope, tá? A gente, eu particularmente digo na minha prática que no caso do hipermétrope, a gente investe um pouco mais em chair time, a gente conversa bastante com o paciente e diz o seguinte, olha, o teu caso é um caso um pouquinho diferente, porque a história da hipermétropia é diferente da miopia. Então, eu falo para o meu paciente hipermétrope, olha, grau zero, visão 100%, visão perfeita, visão igual nos dois olhos e prometa que você vai ficar definitivamente livre dos olhos lá de contato, eu geralmente tenho um cuidado bastante grande para fazer esse tipo de afirmação diante de um paciente hipermétrope, tá bom? Mas, em geral, os pacientes que nos preenchem os requisitos de segurança, idade, curvatura, espessura da córnea, estabilidade do grau, com expectativa exagerada, a gente precisa ter esse feeling no pré-operatório, né? E é claro, se algum paciente você perceber que tem alguma limitação importante, como de vista físico, neurológico, até mesmo mental, é um caso que a gente tem que ter cuidado. O paciente tem doenças sistêmicas, por exemplo, que evoluem com o olho seco, também é um caso assim, que a gente precisa ter um pouquinho de cuidado. Então, existe realmente alguns casos que a gente precisa ter um pouquinho mais de cautela, tá bom? Pessoal, olha só, já se passaram a 35 minutos, tá bom? Foi muito legal, hoje foi assim, um pouquinho diferente, né? Em vez da gente ter um convidado estar falando pra vocês constantemente, mas eu percebi que foi bem interessante, algumas perguntas vinham da parte de vocês, outras perguntas que eu já tinha recebido. Eu gostaria mais uma vez de aproveitar a presença de vocês, o fato de vocês terem atendido a nosso convite e ter reservado esse tempo pra estar conosco. doutora Lore. Oi, doutora, como é que vai? Tudo bem com você? Eu gostaria de lembrar que todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós temos um encontro marcado aqui no nosso canal. Lembrando mais uma vez que a intenção do nosso canal basicamente é compartilhar aí nossa experiência, um pouquinho da nossa experiência, um pouquinho do nosso conhecimento, trazendo a nossa cliente. Olá, Lore, Lore, Lore Dana, acho que é isso. Tudo bem, doutora Lore Dana? Compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, nossa experiência com a nossa audiência. Não esqueça também de curtir, de acessar nossas redes digitais. Oi, Rosane, como é que vai? Tudo bem? E compartilhar esse conteúdo, tá bom? Lembrando que na próxima quarta-feira, às 20 horas, nós temos um encontro marcado aqui, tá bom? Pessoal, muitíssimo obrigado. Eu vejo vocês na próxima quarta-feira e um ótimo resto de semana, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.